Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu trago para vocês uma dica maravilhosa de como congelar o cará corretamente. Vocês conhecem o cará? O cará é do parente do inhame, do parente da batata doce e do parente do aipim ou macaxeira, que tem vários nomes e cada cidade tem um nome diferente, né? O cará tem muitas vitaminas, proteínas, ferro, cálcio, é fonte de juventude, faz muito bem para a nossa pele, mantém vários benefícios para a nossa saúde. Aqui eu vou estar mostrando para vocês tudo que eu corto para congelar. A parte de baixo aqui da folha, do talinho da couve chinesa, coloca na água e vai brotando. Em uma semana, olha os brotinhos que coisa linda que deu. Aqui são as coisinhas que eu ganhei hoje, eu ganhei abacaxi, coco, aí eu estou mostrando para vocês que eu vou limpar tudo e congelar. Esta coroa do abacaxi também, quando tirar, deixe a parte de baixo assim em contato com a água, durante um, antes de um mês já está a raiz boa para vocês plantar. Então, tudo dá para a gente plantar também. Pode estar plantando em vaso, você que mora em apartamento, em qualquer lugar, em qualquer vasinho dá para você plantar. Abacaxi demora muito para nascer, mas vale muito a pena. E aqui, ó, este cará eu deixei ficar assim um pouco em contato com a parte de baixo com a água e nasceu este esbrotinho aqui. Olha que esbroto lindo. Isto daqui é porque eu vou pegar, cortei e vou estar plantando. Gente, cará, dá para fazer várias receitas e é muito bom para a saúde. Vou estar explicando para vocês como vocês tirarem aquela baba que tem muita gente que não gosta. E quando corta, para cortar isso aqui, tem que tomar muito cuidado com a faca porque escorrega muito, porque ele contém uma baba, é igualzinha do inhame, só que ele contém mais baba do que o inhame. E meus amores, quem não for inscrito, se inscreva no canal porque vai vir muita receita sobre o cará. Receitas maravilhosas, porque tem muitas pessoas que não sabem o que pode se fazer com o cará. Eu vou estar passando várias receitas feitas com o cará para vocês, que vocês vão ficar de boca aberta. Espero muito que vocês gostem dessa dica, tá? Passe adiante porque tem muitas pessoas que não sabem. Vou ficar muito grata e feliz com a presença de todos vocês aqui, inscritos e me acompanhando. Deixe aí seus comentários, seu gostei, se vocês gostarem realmente do vídeo. Os comentários sinceros de vocês, ó, me faz muito bem e eu fico muito feliz. Olha que coisa linda depois que eu abri, olha, muito bonito, eu acho muito lindo. A cor porque é bem clarinha, mas tem que descascar ele debaixo da água, tá? Não precisa ligar aquela água ali, ó. Forte não porque tem gente que paga água por aí, caríssimo, tá? Então, ou então coloca dentro de uma bacia para ir descascando, descasca ele todinho e depois a gente vai, na hora de partir, já parte, já coloca direto na água. Espero estar explicando direitinho para vocês, faço tudo com muito amor e carinho. Aqui, meus amores, olha que dica maravilhosa, que muitas pessoas não sabem. É essa dica aqui, ó, na hora de descascar, já coloca limão na água, tá? Não precisa ser muito, aqui eu espremi uma banda de meio limão, coloca para sair um pouco da baba e para não ficar escuro. Porque o cará, tem gente que congela e depois quando vai pegar no congelador, no frizz, está escuro, ele escurece mesmo. Mas fazendo assim, na hora de descascar, vai, coloca na bacia com a água, a água já estando com limão ou pode estar colocando vinagre de maçã também. Como aqui eu dou dica de reaproveitamento, é para reaproveitar tudo. A casca do cará, pega e pica a casca todinha e coloca no adubo, faça o adubo orgânico para as suas plantinhas ficarem lindas e maravilhosas. Tira sempre essas partes pretinhas assim, ó, para deixar tudo bem limpinho, bem clarinho. E na hora de tirar do frizz, vocês podem estar tirando na hora, não precisa ficar tirando ali, deixar descongelar para depois estar fazendo a tua receita, não. Vocês podem estar tirando ou fazendo refogado ou ensopado. Tira direto do frizz e coloca direto na panela. Essas dicas eu dou para ajudar a todas vocês, donas de casa, porque a gente trabalha muito, gente, nós não temos tempo, gente, de estar ali, ó, todo dia. Tem hora que dá trabalho, isso daí dá muito trabalho, você tá cortando as coisas na hora, picando. Então, essa dica é para vocês, ó, que trabalha fora, para deixar tudo organizado no frizz, na gaveta. Tem uma escrita minha que comprou até um frizz para estar congelando as coisas, porque ela ama as dicas que eu dou. Eu esqueci o nome dela, mas, olha, se você estiver assistindo mais esse vídeo, Obrigado, minha linda, e, ó, parabéns pelo que você fez aí eu comprar o frizz para estar congelando. Ela tem filhos em casa, crianças, então ela congela muita fruta, verduras, e essas dicas que eu dou, ela pratica todinha. Espero que vocês façam também. Meus amores, depois, ó, pega aquele saquinho, pode ser saquinho de mercado, ou compra, eu compro muito na casa de, onde vende plástico, aquele rolo grande, não é caro, tem rolo que chega a custar 15 reais e vem bastante, e o mais caro é aquele que é lá, que tem um lacre, mas pode ser do comum mesmo, e coloca as quantidades, divide as quantidades certinhas e congele. Fica perfeito. Já quero agradecer a todos vocês que compartilharam, que se inscreveram no canal, e que estão me ajudando muito compartilhando meus vídeos. Gente, vocês não sabem como que eu me sinto bem com os comentários de vocês. Muito obrigada pelo carinho, compreensão e atenção de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí, ó, passando as dicas para os outros e me ajudando o meu canal a crescer. E depois de congelado, fica desse jeito aqui, olha, que maravilha, ó. Fica todo soltinho, ó. É só apertar assim, ó, que solta, ó, tá vendo? Do gelo, ó, todo congelado. Então, isso aqui, ó, pode ficar no freezer, ó, até por mais de seis meses, que não tem problema. Desse jeito que eu expliquei. O importante é colocar ali, ó, na água, um pouquinho de limão, e depois vocês lavam novamente na hora de congelar para tirar o excesso do limão, o gosto do limão, e congele. Vai ficar assim, clarinho, desse jeito, congelado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até o final e deixaram o seu gostei e os seus comentários. Até o próximo vídeo. Kiss, kiss. Bye, bye. Tchau, tchau.